Com o meu hotel Juliette, aguarde a cópia, informe, pronto para o táxi. Pronto para o táxi, com o meu hotel Juliette. Com o meu hotel Juliette, autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi foi alfa, no ponto de espera, mantenha a posição. Autorizado o táxi até a alfa, aguarde a espera, mantenha a posição. Com o meu hotel Juliette, copia a autorização. Pronto para o táxi, com o meu hotel Juliette. Com o meu hotel Juliette, autorizado para a Serra Delta Vitorovka, nível de voo 065, rota direta, decolando da pista 2-0 com curva à direita. Transponder 6352, controle Teresina 119, decimal 6. Autorizado o atirante, com a Delta Vitorovka, que tem o 2-0, atalha a colagem pela direita. Transponder 6352, atalha a colagem, controle 119, decimal 6. O Patão, meu hotel Juliette, protejamento correto, autorizado o ingresso para a pista 2-0, reporte alinhado, cabeceira 2-0 para a decolagem. Porte alinhado, atalha a colagem, número de voo 065, número de voo 065. O Patão, meu hotel Juliette, POB, autonomia e alternativa. Tempo total em rota? Tempo total em rota? Tempo total em 2 horas e 30 minutos. Controle 3 de recente. O Patão, meu hotel Juliette, autorizado o decolar, pista 2-0, vento 1-0, grau 7-9. O Patão, meu hotel Juliette, protejamento correto, autorizado o decolar, pista 2-0, vento 1-0, grau 7-9. O Patão, meu hotel Juliette. Oi, Terezinha, o meu hotel Juliette solicita a retorna 2-0. O meu hotel Juliette está livre. Informe, está autorizado o pouso, caso necessário na pista 02, reporte no solo. Vai fazer o retorno e pousar com a porta aberta. Gente, na sua escuta... É... O Patão, meu hotel Juliette, o 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 meu